Música Neste tutorial, vamos falar da utilização do menu Localizações. Para isso, é preciso do número de um processo. Copie o número qualquer. Acesse o menu de três barras. Digite Localizações e acesse o menu Localizações. No formulário que se abre, cole o número do processo ou preencha manualmente. Em seguida, clique em Pesquisar. Veja que ele mostra o número do processo, o fluxo ao qual ele pertence, em qual tarefa ele está e a quantos dias ele está na tarefa. Para mais informações sobre o processo, clique neste botão. Veja que é aberto um formulário com a informação de qual órgão o jogador pertence ao processo. O número dele. E aqui todas as tarefas por onde o processo passou e quais foram as pessoas que trabalharam com ele. A última tarefa, normalmente, é onde o processo está, e ela é apresentada como aberta. Normalmente, o processo fica em apenas uma tarefa por vez. Porém, há fluxos em que isso não acontece. Por exemplo, o fluxo do e-carta, em que o processo poderá ficar em até três tarefas abertas ao mesmo tempo. Até logo! Legenda Adriana Zanotto